Olá, humano! Nesse vídeo, o professor da UFABC, Fernando Augusto de Oliveira, vai estar falando sobre a doença de Alzheimer e, mais especificamente, sobre como detectar ela. O foco principal hoje da pesquisa do laboratório, ele está na doença de Alzheimer, certo? Então, a doença de Alzheimer é uma doença demencial e a doença mais comum demencial. Então, ela afeta um número grande de indivíduos na população. Então, por ela afetar um número grande de indivíduos na população e não ter cura, e assim, nem se os mecanismos são muito bem esclarecidos ainda, isso vai impactar a população grandemente. Juntando a isso ainda, ela é uma doença que está envolvida, né? Ou ela, à medida que o indivíduo envelhece, essa doença, então, ela se torna ainda mais comum. Então, ela é dito que é uma doença do envelhecimento. Então, os indivíduos mais velhos, né? Apresentam uma maior incidência da doença de Alzheimer. Então, a população mundial, ela está envelhecendo. Então, presume-se que essa doença, ela vai aumentar em número. Se ela aumenta em número, é uma doença que não tem cura e ela impossibilita o indivíduo das suas atividades de vida diária e de outras coisas, né? Porque ela afeta alguns fatores cognitivos. Isso impossibilita o indivíduo de ser produtivo, né? E torna esse indivíduo totalmente dependente. Então, isso, no final das contas, torna um problema mundial e, ao mesmo tempo, um problema muito caro, porque você tem que manter esse indivíduo. A sociedade tem que manter esse indivíduo. Então, o que a gente tenta, e vários outros pesquisadores tentam, é desvendar, né? Entre aspas aí, os mecanismos que levam a essa doença, né? A esse processo neurodegenerativo. E nessa corrida aí desses mecanismos, então, surgiram várias teorias para explicar a doença de Alzheimer. Então, a primeira teoria que surgiu, assim, foi a de Lois Alzheimer, que foi a pessoa quem descobriu a doença, né? Ele tinha um paciente que apresentou problemas de memória, principalmente. Isso foi a primeira coisa que chamou a atenção dele. E, depois, né, junto com o baixado dele, o que a gente sabe hoje é que existem dois sinais fundamentais para classificar a doença de Alzheimer, que são placas de beta-aminóide e tal hiperfosforilado. Uma coisa é fora das células e a outra é dentro das células. Então, a placa de beta-aminóide, ela se localiza fora do ambiente intracelular e o tal hiperfosforilado no ambiente intracelular. Isso, então, virou meio que dois marcadores da doença de Alzheimer. Então, isso veio sendo observado e o diagnóstico, né, o diagnóstico certo de doença de Alzheimer só era dado, então, quando você fazia uma histologia desse tecido pós-morte. E você encontrava essas duas lesões, né, no tecido cerebral. Isso durou muito tempo, né, hoje em dia a coisa evoluiu bem mais. Então, ela tem alguns marcadores e já se cogita que dois ou três marcadores você já pode dar um diagnóstico bem ok, digamos assim, para a doença de Alzheimer e diferenciar isso de outras demências, né. Mas com isso também surgiram várias outras teorias para explicar o porquê há esse processo neurodegenerativo. E uma das teorias que surgiu, né, é a teoria de uma interrupção ou de um mau funcionamento do metabolismo da glicose, né. E isso surgiu, por quê? Porque existem peptídeos difusíveis da placa de beta-aminoide que isso acumula no cérebro do paciente, né, ou do paciente que apresenta doença de Alzheimer. E esses peptídeos difusíveis dessa placa, eles se ligam, né, em receptores de insulina. Então, por isso que vem aquela história que o Alzheimer é o diabetes tipo 3. Porque se ele liga o receptor de insulina, o tecido, então, fica insulino resistente. Certo? E, né, disso, então, vem uma teoria bem forte sobre isso, né, para explicar essas disfunções neuronais. E, junto disso tudo, então, começaram a dar uma olhada, olhar um pouco mais para o metabolismo da glicose, certo? E o meu foco é um pouco nisso aí, porque eu já trabalhei um pouco com o desse neurodegenerativo justamente com o metabolismo energético, né. Olhando um pouco como que algumas doenças, né, e no caso que eu estudei, foi uma deficiência de tiamina, que está no ciclo de Krebs. Então, isso causava diversas mudanças no ambiente neuronal, né, levando a um processo neurodegenerativo. Certo? E, no final das contas, esse processo neurodegenerativo, eu meio que parelhei ele com alterações intrínsecas do neurônio, né, mais especificamente canal iônico. E aí, então, nessa nova linha que a gente se envolve, o que a gente vê, né, que se você pegar os estudos, né, há uma linha bem forte mostrando que há um hipometabolismo glicolítico antes dos sinais característicos das doenças de Alzheimer, né, que é a placa de beta-amiloide e a tal hiperfosforilada. Então, quanto tempo antes? De 20 a 30 anos antes. Então, o metabolismo glicolítico, ele começa a cair, né. E aí, daí que vem o nosso interesse, que é o seguinte, o nosso interesse, então, não é estudar a doença de Alzheimer já quando ela está instalada, mas tentar, então, descobrir, né, isso já, a gente descobriu, mas isso já está um pouco bem sólido, né, que há um hipometabolismo. Então, a nossa tentativa é entender que durante esse hipometabolismo, então, e o que a gente entende é isso, que pode haver uma janela, né, onde você possa fazer alguma modificação, alguma alteração, ou uma intervenção para tentar mudar o rumo ou, pelo menos, né, retardar essa, o final da doença, né. Então, a gente, hoje, né, a gente olha um pouco como a glicose, né, ela afeta o neurônio. Então, a gente tem algumas linhas aí que a gente está vendo, tentando ver a energia do neurônio, por exemplo, ela provém de onde? Da glicólise ou da mitocôndria, né. E a partir disso, né, também olhar um pouco as proteínas que colocam essa glicose para dentro, né. Então, o neurônio, ele tem algumas proteínas que a gente chama de transportadores de glicose. E o do neurônio, o mais abundante, é um que chama do tipo 3. Ele tem outros tipos também, mas a gente agora está um pouco focado no transportador de glicose do tipo 3, que a gente chama de GLUT3, pensando, né, que ele pode estar alterado. E pensando que o neurônio, se vai para um processo degenerativo, a nossa ideia é que ele impacte o ciclo dele de energia, né. Então, se ele vai falhar, ele entra em falência, não gastando mais energia, mas poupando essa energia, ou fazendo faltar essa energia, né. E aí você tem vários mecanismos que podem fazer com que isso aconteça, então, nessa falta de energia. E um dos mecanismos que o neurônio coloca glicose para dentro é pelo GLUT3, né. A gente já viu que o GLUT3, ele está reduzido, né. Isso também já foi mostrado na literatura. E aí, existe uma outra teoria no Alzheimer, que foi proposta por Kechaturian, que fala que há uma desregulação do cálcio no Alzheimer e no envelhecimento. E aí, agora, a gente está tentando juntar um pouco essas coisas, tanto do hipometabolismo quanto do cálcio, porque a gente vendo, né, ou sendo mostrado que há um hipometabolismo, a gente já tem alguns dados que mostram que há uma redução do transportador de glicose do tipo 3, né. Então, se você está tendo um déficit de glicose dentro do neurônio, consequentemente, a glicose, ela serve por, vai para o ciclo, né, de Krebs e vai ser metabolizada e o final disso é ATP. Então, se falta glicose, consequentemente, vai faltar ATP. Então, todas, né, pensando se falta ATP, tudo que depende de ATP tem que estar sofrendo alguma consequência. E aí, a gente focou, então, né, tentando juntar essa teoria do hipometabolismo com o do cálcio numa, nessa teoria da desregulação do cálcio, né, mas especificamente no quê? Em transportadores de cálcio, né, transportadores, não é, em bomba de cálcio. Então, se eu tenho uma bomba, a bomba usa ATP, se eu não tenho ATP, essa bomba, ela tem que estar ineficiente. E a gente já tem alguns dados que mostram que quando a gente reduz a glicose externa, né, ou quando a gente diminui através de uma técnica que a gente chama de RNA interferência, os transportadores de glicose na membrana, a gente abaixa o funcionamento, ou a gente prejudica o funcionamento do que, dessa, do que a gente chama de cálcio ATPase, essa bomba de cálcio que qualquer função dela é tirar o cálcio para fora da célula. Certo? Então, se você, se isso está falhando, consequentemente, você vai ter mais cálcio. Tá? E a gente também já viu que, então, quando a gente faz isso, essa manipulação da glicose, a gente leva a um mau funcionamento da cálcio ATPase, o cálcio no repouso de uma célula aumenta. E isso é visto no Alzheimer. E cálcio, durante muito tempo, em níveis aumentados, não importa o quanto, pode ser pouco, ele causa efeitos deletérios. E é o que era proposto por Kechaturian, na teoria dele, da desregulação do cálcio no Alzheimer no envelhecimento. Então, esses dados ainda estão meio que sendo fechados, né? Mas a gente já tem essas evidências e aí a ideia, né, é continuar ainda olhando um pouco para esse metabolismo glicolítico e a sinalização do cálcio no neurônio. Então, tem alguns alunos trabalhando já em alguma coisa de mitocôndria, né, que também ajuda no estamponamento do cálcio, né, e também digamos assim, é dependente do ATP, né, ou impacta, né, nesses mecanismos que são dependentes de ATP. Então, né, pensamos de um modo assim mais reto, né, se o ATP não está vindo de fora, talvez a mitocôndria possa estar trabalhando em demasia para tentar compensar isso, e uma hora ela falha, né, e há outros mecanismos, né, de morte celular ligados à mitocôndria, né, então, qualquer disfunção nesse mecanismo pode impactar a célula de maneira global, né, e a gente está vendo isso, né, então, o hipometabolismo, ele pode levar, né, a uma disfunção do cálcio, né, isso, a gente acredita que é uma evidência legal, né, porque você consegue ver coisas causais, né, ou seja, não é o cálcio que leva, talvez, ao hipometabolismo, mas o hipometabolismo que leva à disfunção do cálcio, né, então, a gente está tentando meio que colocar essas coisas juntas, né, de uma maneira mais, é, que eu consiga ver o que vem antes, né, para o que vai acontecer depois, então, se a gente consegue saber o que vem antes, talvez se a gente parasse o que vem antes, a gente retarde o que vem depois, ou impeça, né, no melhor das hipóteses, aí. O professor Fernando fez sua graduação em fisioterapia na UCDB, em seguida fez especialização em fisioterapia neurológica e neuropediatria na UniBH. Tanto seu mestrado quanto o doutorado foram feitos na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, e ele ainda fez dois pós-doutorados na Northwestern University. Atualmente, o professor Fernando faz pesquisa e dá aula na UFABC e se você quiser saber mais sobre o currículo dele, vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a neurociência esteja com você!